Sou Bruna MC e se tem algo que eu detesto, minha caneta é arma e transformo num protesto. Quero passar mensagem em cada verso. Peço a Deus que melhore, eu ajoelho e rezo. Diminuem as escolas, aumentam as grades, maltratam os índios. Nossa realidade, a vida também é difícil, não querem nossa vitória. Eles nos julgam, mas não sabem da nossa história. A conferência de Durban, ou a conferência de combate à discriminação racial, foi fundamental para a criação das políticas públicas de igualdade racial. O racismo é uma violação, a xenofobia é uma violação de direitos. E olhar isso na perspectiva da criança, do adolescente e do jovem. Então, quais são os impactos do racismo nessa população? E a gente precisa ter posicionamentos institucionais fortes de enfrentamento a essa realidade. Então, a identidade como coordenadora de uma agenda antirracista, como coordenadora de uma agenda de proteção à criança e de direitos humanos e desenvolvimento, a gente mergulha, de fato, nessa agenda com toda a segurança e com toda a confiança de que é isso que a gente precisa fazer. Se eu conseguir ter uma assistência, ter um parto humanizado nos ruis, foi graças a políticas como essa que foi pensada para a população negra lá em Durban. A conferência de Durban contribui ainda hoje, pensando que o Brasil ainda é um país racista, que é forjado pelo mito da democracia racial e que, para isso, ainda é necessário criar políticas públicas de, na verdade, prevenção da desigualdade e, ao mesmo tempo, de reparação histórica. As discussões são muito necessárias, de fato. E a gente também, como jovem periférico da nossa comunidade, a gente também tem que sempre estar raciocinando, sempre tem que estar pensando em melhoras públicas, o que a gente pode melhorar no nosso bairro, o que eu quero de melhor em Salvador, o que eu quero de melhor no Brasil. A gente está, em 2021, marcando os 20 anos da conferência de Durban. Muita coisa já foi feita, mas muita coisa ainda temos para fazer. E, como bem já foi falado aqui durante a atividade, as atividades com a juventude são as atividades que promovem a continuidade do nosso trabalho. Então, uma atividade como essa, com foco na juventude negra, na juventude periférica, é uma atividade que tem um potencial de alcance imenso. Eu mesmo olhava o grafite de uma forma assim, marginalizada. Eu não sabia a grandeza que é o grafite, a história preta que é o grafite. E, graças a essa oficina, eu tive a oportunidade de conhecer que é muito mais do que a marginalização. É um alto de resistência. ter algo na comunidade que tire a gente um pouco de casa, das redes sociais e tal. Então, eu acho importante isso, para a gente saber lidar com isso e a gente saber quebrar essas barreiras, que é o preconceito. A gente aprender mais sobre a nossa origem, sobre a nossa história. A arte é onde emergem as expressões, onde a gente consegue perceber a potência. A rua, as periferias, os bairros são locais de profunda produção cultural e criativa. E a gente enxerga no dia a dia mesmo dessa juventude, quanto a arte, além de expressar, fortalece. Poder olhar de novo para a nossa juventude. Eu falo que foi, nesse contexto de pandemia, a gente deu vários passos atrás. A gente está fazendo ações aqui na favela para discutir essas pautas, as pautas de gênero, sexualidade, trocar ideias sobre cultura negra, sobre segurança pública, direitos humanos. A gente está fazendo esse contexto na favela. E, de repente, a gente tem que parar de estar trocando ideias para estar novamente em um contexto de estar ajudando com o mínimo existencial. Para as Nações Unidas, foi uma grande oportunidade de trazer essa temática de Durban. A ideia era chegar perto da comunidade, com os adolescentes e com os jovens. Então, nós constituímos esse projeto, que se chama Cores e Vozes da Periferia, com duas grandes ações. Uma ação de Islã, que foi uma ação online, por conta da pandemia. Nós fizemos um Islã poético em março, com jovens de São Paulo e Salvador. E aí já tinha essa previsão de conseguir realizar uma ação offline, que seria o grafite. Essa ação foi pensada não por uma única agência, mas numa lógica, como a gente chama na ONU, todos juntos como uma única organização. Eu já vivo isso desde quando eu tive o primeiro contato com a cultura hip-hop. Então, eu acho muito importante o que está acontecendo hoje com todos nós, que está tendo a oportunidade de conhecer outras pessoas, outros irmãos e irmãs, também na mesma luta, para que a gente conheça outras histórias. A arte é um suporte de emancipação do povo preto. Sem arte, a gente não conseguiria chegar onde a gente tem chegado, onde nossas vozes possam ser ouvidas e sentidas de outra forma. Eu acho que a arte, ela dá esse suporte, ela dá essa estrutura, para que a gente valide o que temos a dizer. E aí Se inscreva no canal.